E galera que assiste o meu canal, vamos para mais um vídeo aqui no canal, olha só aqui Já desmontamos, quase estou no paredão da veinha, estou levando Levando Ui Levando o paredão lá no galpão de Renato Aí o que a gente vai fazer, vem cá Não, vou fazer o seguinte, vou deixar para explicar lá com o Renato A gente vai fazer bastante mudança aqui no paredão Bastante mesmo, então deixa aquele like topar no início do vídeo Tamo junto Galera, estou chegando no galpão de Renato Vamos ver como a gente vai para guardar esse paredão ali, está cheio de carro aqui do lado Vamos lá, né Vamos ter que desmontar tudo Tudo ali na frente O LED vai ser o novo Olha, propagandazinha, na descrição do vídeo se você quiser atualizar seu pendrive Vendemos o link pendrive Aqui é pendrive que eu levo para o Renato Chega aqui no galpão de Renato Galpão de Renato Olha, esse está aqui Está tirando nada agora, né Só me botar, esse aqui veio para onde? Está lá, não contou comigo Isso não, isso contou no pé Está o hack aqui do UFC, meu amigo Que hack da boba UFC Dizem que é pesadinho esse hack, não é não? É, me torna o MTF Ultra aí Pesado que você é uma boba, não é não? Sim, a missão é o seguinte Impossível Vamos gravar o paredão da veinha hoje, depois a gente grava o andamento ali Faz um vídeo do paredão Um vídeo do Kibarato O Kibarato Paredão é o seguinte, vamos desmontar Que sexta-feira o menino vem fazer a ferragem Porém, antes de fazer a ferragem Está ali, está tudo ali, olha Caixa de abelha O teu? É Olha Não, pô, não vou desprezar, né Mas ali eu acho que o dono morreu já na Primeira Guerra Mundial Aquilo ali, olha Olha, aí Sai esse bicho Será? É só 4K 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 É só 4K 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 Aí dentro A minha e a do jumento A dona do ureta Galera, vamos começar a desmontar Está aqui o cara que vende celular em Maceió Celular, capinha Mais o que? Qual é o seu arroba rápido? Que a propaganda aqui é mais de mil reais JW Matosel JW Matosel Mas a propaganda aqui é cara Mas para amigos de plantão Oxe, fecharam aqui em cima, falei Foi lá em cima Olha, olha o rack do que barato Que rack da boba Oxe, ele botou for um adesivo aqui, olha Que tal resenha da porra Deixa eu fechar devagarzinho Pode fechar aqui? Pode Se não pode, já fechei É um imã, é? Ah não É uma tinta da minha fresca E vem comigo dar uma colada Quem foi que pintou? Chewbike Chewbike, gostei da cor Gostei da cor Sim, vamos lá Renato, vamos lá Renato Abre aqui Olha, tu sabe gravar, né? Que tu vende iPhone Não é isso? Né? Isso aqui para a gente explicar Tu grava dali, gente Deixa eu ver se eu botar aqui Olha o seguinte Pau é comendo Olha, isso aqui vai sair Já vai você sem concessões Esse som É verdade essa? Não É uma cara de rapariga dele Eu pedi desde o começo Eu pedi desde o começo Mas ele só vai dar o ouvido Não, pô Agora não Presta atenção Você entrega o queijo Aí todo mundo vai e come Todas as fatias Não sobra mais nada E o que vai sobrar Nada O que vai ter Nada prato Para você fazer outro Não Aí o que acontece Também recurso, né meu amigo? Pelo amor de Deus Não enfia esse som aqui Não para aqui não Ó A gente vai arrancar isso aqui Todas as cosetas E TI Tudo Tudo aqui Para quem não sabe Para quem não conhece O paredão da veinha Eu dei dois TI aqui Na ponta E dois TI aqui Sete, dois, e duzentos e cinquenta Então TI muito bom da Erros Da Erros Show Aí o que ele vai fazer Vai retirar eles Aí vai entrar Mais dois drives aqui E mais dois drives ali Totalizando Trinta e dois drives Trinta e dois drives Por meio que todos vai Como todos vê, né? Todos vai, como todos vê Aí ele vai pegar Fazer uma estrutura metálica Aqui na frente Aqui na frente Esse TI aqui Que é bem posicionado aqui Ele vai vir para cá Na estrutura metálica Ele vai começar Desse drive aqui de baixo Para cá Para ficar mais centralizado Danilo, porque essa aqui Pede, né? É muito alto, né? Para longe Caminhada Carreata Nas coisas Sempre em som A gente sempre faz É, evento de som Essas fotoletas Sempre fica Outro ouvido Mas, preste atenção Olha a altura do sujeito Aqui, ó Aqui, ó Trouxe o sujeito Aí dá um bocado de jeito aqui, ó Feio, 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 feio Aqui embaixo Eu acho que ele começando daqui Não vai atrapalhar em nada, né? O som é alto, né? Aí a gente pode ir para frente Aí vai fazer Quem vai fazer É o tambureto de gandaia Desse tamanho Desse tamanho Que para O negócio do aspirador Olha ali O tamanho do aspirador Vai fazer assim Aqui é ele Aí ele vai estar mexendo Essas corretas aqui, ó Desse tamanho mesmo, assim Desse tamanho Desse tamanho Desse tamanho Ele vai estar mexendo assim Aí é o seguinte É o seguinte Vamos remover tudo E vai fazer a estrutura A gente está fazendo A retirada dos negócios Porque eu estou vendendo tudo, né? E... Ele falou Que as corretas As coisas assim Mais um Aproximar mais As corretas E as TI A gente vai dobrar No caso vai ser Dezesseis TI Do estranho No caso Oito aqui E oito aqui Dezesseis TI Dezesseis TI E trinta e dois fenólicos Ó, olha bem Ó o raciocínio O da Aero Não é ruim É muito bom Porém A gente Pegou um amplificador Que a gente vai mostrar para você agora E aplicou mais potência Nesses oito TI E conseguiu Os oito É oito Eu achei superior A esses dois Porém Esses dois estão separados, né? Exatamente Aí Já é outro tipo de acoplamento Outro tipo de som E tudo Entendeu? Os TI mais próximos Um do outro Com certeza Você vai ter mais força Mais agudo Do que eles Mais separados A gente optou Por ele colocar os TI nas pontas Por conta que só ia ficar TI só mais No meio, né? E a gente botando os TI nas pontas Aí quem está aqui Mais distante da lateral do som A gente consegue É... Tem mais um pouco de agudo E como eles vão ficar aqui Aí ele consegue abrir Aí ele consegue abrir mais Do que quando fica só na ponta Porque só na ponta Você está aqui, ó Aí ele ali no lado não Ele pega tudo E fora que vai ser um murro do campo Não afeta Olha que esse som Ele nem usa cem por cento Da força da esponeta Vem cá, vem cá Rapidinho aqui Olha, tem esse médium novo aqui Ele se chama MC Pose MC Pose Vai MC Pose MC Pose MC Pose Deixa eu ver o médium aí Eita Eu tive uma ideia do caralho Ô, orelha Cadê tu? Aí a gente liga esses dois filhos Na orelha dele ali Vai cortar a energia do Renato Corta a energia dele Vai, pode cortar Hoje está top Deixa eu tirar um pouquinho aqui Mais pra cá Tem que ter cuidado Com a pintura disso aqui, ó É o Zacson O Zacson é foda O Zacson vai botar Pra fazer cachariza Não, o Zacson ele vai mexer Nesse meu som aqui Eu falei, Zacson Pela última Vem, desse ano Desse ano Todo ano é útil Não, e ele está com o som lá Agora eu vou fazer de tudo Pra entregar ele Só pra pintar É Ó, eu lixo Eu cego Pra eu pintar é tudo Olha Eu acho, né Eu acho, né Eu só deixo o vermelho atrás mesmo E me pinto na frente só Sei lá Sei lá, qual é o melhor Ele desenrola bem É Olha Sim, os te... O... Nesse rack, velho Oi? Ele vai mexer de novo nesse rack Bicho, eu tive uma ideia De que? Ó, presta atenção Se eu não for colocar agora os drives de as pontas Ali A gente coloca... Ali é o que? Ti, né? Ti Está com cabo até grosso Está vendo ali, ó Ali os Ti A gente bota um A900 ali E o... Pronto, já está com... Já está com os cabos Não, rapaz É só a gente botar Girar esse A900 Ah, entendi Que ali é Ti É, realmente Que ali no caso vai... Entra um A600 Vai ficar um A600 Do jeito que vai ficar aqui Ah Vai ficar ali também, né? Eita, é Fica bem bonito, ó Galera Vai ficar tudo igual Esse lado vai ficar igual a esse É Aí como ele dá a ideia de girar E botou tudo do lado, né Ali É Fica bem pra esse A gente tirou, né? Todo mundo que sabe Rapaz, gostei pra caramba Do A900 O Ti E a doido Eu... Eu... Hoje, ó A gente tocou Em dois eventos Já tocou em dois eventos Carreata Eu toquei em cinco carreatas De vez em quando eu dava uma estralada lá Não queimou nenhum Ti E a sonoridade E a sonoridade top A900 Força Em se pôs da voz Você está nas costas aí Pegou uma R aí, né? Uma hérnia, né? Então Então, galera É isso aí É, agora vai ficar tudo... Eu tenho um... Eu tenho um daquele ali Que eu acho que eu vou botar pra vender Lógico, pra comprar o outro a 600 E outro? E se você tem o outro... Eu tenho dois Aí esse aí, esse daí pronto Vai ser dois por ele Ele por ele Vou conversar com a fábrica Pra ver se desenrola isso pra mim É Porque aqui é Power System, meu irmão Tem um cara que representa melhor Power System que eu? Power System Tenho, rapaz Power System Ei, ei, ei Agora Power System deveria fazer um modo mais brasileiro, né? Se virir no Saudi É, pô Renato Manco É, aí vem Orelha, Saudi É, pô Não, sem o Saudi Sem o Saudi Sem o Saudi Zé Maria System System Olha, fica no caralho Mas Power vem de força, né? Power, força System, sistema Eu vou testar agora Ela tem de duas polegadas Nesse bicho agora Também Interessante Olha, posso falar um negócio pra você? Eu venho A gente bota a novidade aqui Eu não gosto que ninguém fique copiando Esse cara tá me copiando, pô Eu fui o primeiro No estado de Alagoas A fazer esse teste Quem fui? Fui eu, meu irmão Fica na tua, cavalo Que é que você quer, ó Isso daqui Pra que serve essa linha aqui, ó Ela serve pra cortar Tá vendo, ó Ó, 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 ó Aprendeu? Aprendeu, né? Tá, cara, fica metendo alicate aqui Fica comendo aqui o fio, tá vendo? Tá não, comendo Só cortou Olha aí, quer assumir? E aí, rapaz Assuma aí Seu porra Depois vem o cabo aí Brabo Olha, galera Isso daqui é fake news, viu? Vou até borrar Quem passou ali na frente Eu só tava pegando Não dava pra ver, não Show de bola Então, galera É isso aí Eu trouxe o paredão Pra gente fazer essa mudança Viu? Valeu Show de bola Vou começar a desmontar Olha Pra vocês aí ver Eu tenho dois aqui E seis aqui Seis drives aqui E dois TI ali Aí a gente vai concentrar Toda a força agora Do som no meio E lógico que na lateral Não vai perder nada Vai ficar mais forte no caso, né? Porque vai botar dois drives a mais em cada lado Bicho, mas não tem necessidade Mas a gente vai colocar Eu coloco agora Eu deixo o cabeamento pronto Depois eu compro Não tem problema É, palant... É, rapaz Que bobo Filha mãe Que maldade Tá fazendo o que, hein? Tirar a lente? Tirar a lente? É sério Olha galera Finalizando aqui esse vídeo Tá vendo? Aí E... Obrigado.